A beleza pânima é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão, um dia virou o peão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro voltou, rancou a espada e gritou Independência ou morte Anga larga, machado Herança que eu herdei Do meu pai e meu amor Anga larga